Andragogia é a educação de adultos, uma tradição filosófica de educação para a vida. Então, não se trata apenas daquela educação na escola, nos treinamentos, enfim, não é educação para a vida, criar um cidadão mais produtivo e mais feliz. Então, nessa palavra andragogia, nós podemos detectar três vertentes principais. A primeira vertente é a vertente da aplicação do ensino superior. Então, seria uma filosofia, um conjunto de métodos, técnicas e a didática do ensino superior, tá certo? É um assunto bastante desenvolvido já, muita pesquisa sobre isso, os grandes centros de estudos, todos se preocupam com isso, os governos se preocupam com isso, as instituições educacionais preocupam com isso. Então, essa é uma vertente grande da andragogia nos dias de hoje. A segunda vertente é a do ensino livre, né? O treinamento e desenvolvimento nas empresas, que também é um mundo à parte, e o ensino livre no mercado, de um modo geral, né? Todos os tipos de cursos, todos os tipos de atividades de treinamento, desenvolvimento de pessoas, de educação para a vida, para o trabalho e assim por diante. E a terceira vertente, no sentido mais amplo da palavra andragogia, nós vamos ver a andragogia no trabalho do psicólogo, né? Que educa o seu paciente, no trabalho do coach, no trabalho de mentores de todos os tipos, dos líderes, na ação dos líderes, dos pais, enfim. Andragogia é uma coisa muito ampla, tem a ver com influenciar as pessoas para que elas sejam pessoas melhores, né? Para o desenvolvimento da excelência pessoal. Este curso Andragogia e Metodologia do Ensino Superior tem foco nas duas primeiras vertentes, no ensino superior, naturalmente, né? Naquela disciplina que é ensinada nas faculdades, nos cursos de pós-graduação, particularmente, e no ensino de adultos em educação livre, no treinamento empresarial ou nos cursos de mercado. Então, eu fiz este curso baseado nessas duas vertentes. E com foco em quem? Com foco no professor, na professora, na pessoa que vai se desenvolver para a docência, que precisa se preparar para a docência. Então, são aulas curtas, é um curso curto, vídeos curtos e mais um e-book, igualmente curto, é uma primeira informação sobre esse assunto, né? Então, tem a ver com basicamente o seguinte, quem quer dar aula, quem quer transmitir conhecimento em grupo para outras pessoas, certo? O foco principal é esse. Curso curto, prático, objetivo, se for útil para você, veja maiores informações aí e venha fazer o curso que eu imagino que você vai gostar. Então, é isso. Prazer. Obrigado por ter ouvido.